Mariano Ferraz Esse não é o Mariano de cortar tomate Sua mãe botou você num defeito feio Feio que sol Não sabe fazer nada Por que ele não faz nada Porque a mãe não deixava fazer nada Vai querer o tomate toda Vai comer o tomate todo Salada toda Mas ele não gosta Gente o povo aqui não sabe fazer Esse rapaz O agrobronha aqui É cozinheiro pesado Aí quando o tomate tiver essa cabana Ei amigo Só faltou um piscina Essa barriguinha toda trincada aí Tá prestando atenção Você vai fazer depois sozinho É bom presta atenção no Jax Inventimento Inventimento muito caro né Você lavou ou fácil Não tá lavado não? Eu lavei mais cedo Mas as que vai abrindo Você vai ficar sujeira dentro Precisa colocar na máquina também? Na máquina não Só espremer um limãozinho aí Um fio de azeite E um pote de sal Mas tem que pôr limoido? É no cloro ou alguma coisa não? Amaciante? Não tem que botar álcool Toca fogo e sai de perto É E deixar esturricar tudo Ai ai Essa adrenalina é engraçada Mas é verdade É isso mesmo não Ele não sabe filha Ele não sabe fazer nada Já não? O pouco que ele sabe saber Ele aqui na cozinha Fui eu que ensinei Tá? Fazer uma tapioca Fazer um ovo Por que? Ah é? Você acha que ele sabe? Eu vou saber Tá pior também Mas é Também não exagera Ai Ah é? Tu não sabia não? Eu sei que você tava zoando ainda É legal Estou sincero Agora aprendeu Vou ter salvo hein Os esquema Você quer comer igual eu? Como você quer comer? É amigo Os esquema da salada É você comer picado pô Picar o tomate Qualquer jeito Não precisa só assim Qualquer jeito Se você picar o tomate Picar o alface Você pode bagaçar entendeu? Mas se você vai botar azegeman Vamos botar uma pitadinha de sal Deixa uma pitadinha Pronta Tá pronta a salada Que dificuldade Dê que eu gosto de tudo ignorante Ou tá certo? É Tutorial de salada Como fazer uma salada Maior de Ferraz O Maior de Ferraz O Maior de Ferraz O Maior de Ferraz É Pra ele aprender tem que fazer um workshop Pelo menos duas horas de aula Você pode botar esse noce na gel Que eu pego lactênia É, tá vendo? Mas esse não mesmo É sério Depois você procura Que você vê Você tem que botar o amarra aí Pra levar bem mais de pra cá o filme Seu barril não vai descer Senão você bota dentro Ela tá pauezinha A cebola também Se você botar ela pega A minha cebola é guardada Essa é a cena da salada Um abraço pra todos Ficam todos com vocês Seu barulho salão? Ficam uma parte bonita desse Tchau